Boa noite gente, hoje a gente vai fazer aqui uma rodada de entrevistas, de perguntas e respostas, vocês vão perguntar e o Sebastião vai responder, tá certo? Nós temos o, nós somos o grupo Ser Integral, ao qual eu agradeço que esse grupo não é meu, é de todos, nós temos o objetivo de, na vivência do bem, se a gente viver o bem, ser a pessoa boa, o reto pensar e o agir em todos os lugares, a gente já está satisfeito, então a gente faz a vivência do bem como nosso objetivo maior, o estudo, a viagem para dentro de nós mesmos e visando a libertação do ser espiritual que nós somos e não só essa parte física que é só a última parte. Para quem ainda está, ainda está desconfiado que não existe a espiritualidade, eu sinto muito falar para vocês, eu já provei disso e hoje eu tenho duas, como que diz, duas provas físicas, duas testemunhas, então uma foi lá no freio, entendeu, onde o negócio rodou para cima de mim e ele tirou, entendeu, o negócio rodou mesmo, eu tive, eu ainda botei os sapatos para sair bonito lá na cova, mas aí ele tirou, então o negócio não foi fácil, não foi nenhuma coisa inventada, eu senti e depois de tanta desobsessão que ele fez, que era uma, tinha três vezes mais pessoas que está aqui e depois de tantas pessoas que ele fez, ele pegou a bolsinha dele, passou a mão na cabeça, aí passou por mim, eu estava com a boca aberta olhando para cima, onde é que eu estava vendo as energias que não estava vendo mais, o que que eu estava sentindo, que eu não estava sentindo mais, e ele passou por mim assim e disse, e aí doutor, ainda vai desconfiar? Eu digo, não, não tem como eu desconfiar, mas aí veio a lição mais importante, você já tinha e tem conhecimento para ter se livrado sozinho dessa, aí foi a lição maior, eu comecei a, realmente eu tenho, e aí eu tenho passado por vários apirreios, depois que eu passei a acreditar nesse que ele disse, né, então a gente passa por vários apirreios por conta disso, a outra, a outra testemunha foi quando nós conhecemos o Sebastião, a gente estava na fila para pegar o autógrafo, que eu tinha sofrido o mesmo ataque daqueles que quase que eu chamo o SAMU, então ia ficar feio para mim, para os colegas, quando chegassem lá, descobrissem que eu não tinha nada, mas aí ele, ele na fila, ali quando eu fui pegar a, a, o autógrafo, ele me levanta, começa a olhar para mim, diferente, levanta, me dá um abraço, bota a mão no meu peito, e ali eu tive uma, um alívio imediato. Assim, eu não posso mais dizer que não existe, eu não tenho mais esse direito, e de tantas as outras convivências que a gente fez com o doutor Paulo César Prutuoso, lá do, lá de Frei Luiz, de tantas provas que tem lá nos livros, de tantas vezes que eu desconfiei, tantas vezes que eu busquei e encontrei. Então, a gente vai começar logo as perguntas para o Sebastião, mas, inicialmente, espero que você se apresente e dê as boas-vindas, suas palavras iniciais, por gentileza. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estarmos, não apenas unidos, mas em espírito verdadeiro, conectados com incontáveis realidades, na busca do autoconhecimento, saber do que somos constituídos, do autodescobrimento, como funcionamos, do auto-amor, saber consertar o que não está bem, a auto-realização, colocar o nosso universo a serviço de outrem, e a auto-iluminação. Eu e todos somos um. Então, pessoal, vou começar as perguntas e vocês, quando quiserem perguntar, fique à vontade. Eu venho estudando o átomo, eu sei que é um próton e um elétron. E aí eu lembro do pai, do filho e do Espírito Santo, quando eu lembro do próton, do neutro e do elétron. E aí eu sei que o átomo tem sete camadas. E eu lembro dos sete dias da criação. Quero saber se Deus é o átomo. Para usar uma palavra, nós somos deuses para os átomos e átomos de tantos deuses. Deus, segundo Hebe Sajan, na obra Bases Científicas do Espiritismo, ele é a mônada primitiva. Nele, antes a gente falava dele, como não tem nada fora dele, com Carlos Torres Pastorino, entendemos que tudo é imanente, então nele fulgura mônadas menores, das quais mundos e seres, corpos e almas são feitos de mônadas, inclusive os átomos físicos e suas dimensões. E todas as criaturas também são multidimensionais. Ok. Queria perguntar assim, Sebastião. A maior prova para um ser humano, para nós que estamos aqui experienciando, eu tenho dito aqui nas nossas reuniões, que aqui é um estágio obrigatório. Aqui é onde a gente vai colocar todos, quem está em cima e quem está embaixo, quem está no meio, está todo mundo no mesmo balaio. E a gente tem essa oportunidade de se perdoar uns aos outros, a quem a gente injuriou, a quem nos injuriou. Perdoar o inimigo. Vamos botar o amigo que foi difícil, o desafeto. É a condição mais difícil e, portanto, é a condição mais obrigatória para que a gente acenda, para que a gente suba como ser angelical. Segundo Paulo de Tars, que ficou registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, perdoar a um amigo é dar prova de amizades ou de amizade. Agora, perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Porque conforme os Evangelhos e assim como Joana de Ângeles, os piores inimigos vivem dentro de nós mesmos. Nós sabemos que o autodescobrimento é inevitável na nossa vida, primeiro porque o Evangelho, todo ele, todos os ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo é um convite a cada um de nós ao autodescobrimento e nos levará à autoiluminação. Então, por que quando a gente faz essa viagem interior, por causa dessas dificuldades que nós, assim, sentimos? Porque tem muita gente que diz assim, sim, mas essa viagem interior, esse autodescobrimento poderia ser muito mais fácil. E por que é que é muito mais difícil? Em realidade, segundo o Dr. Jorge Andréa, da criatura divina que alcançou mais de um século em nosso plano, a viagem não é para dentro, é para fora. Porque se você observar o neutro, porque a pergunta que ele fez, nós vamos discorrer sobre ela durante todo o nosso bate-papo. Então, se vocês observarem o neutro, é a energia mais simples, a menos experiente. no seu processo de evolutivo, ela viaja na direção da dimensão que está o próton, embora vocês pensem que está no mesmo núcleo, mas em duas dimensões diferentes. E a energia do neutro também para fora, para transmutar-se em elétron, melhor, do próton, transmutando-se em elétron. Então, neutro em próton, próton em elétron, e nos saltos quânticos, nas sete camadas, quando, num esforço extremo, o elétron chega à próxima periferia, doa o melhor de si, como fizeram os demais, e retorna para recomeçar outra vez. E o que chamamos de fótons é o que compõe a consciência do átomo. Então, qualquer um dos elementos que fossem buscar a sua essência, a essência estaria nos fótons. E, em realidade, se observarmos o nosso corpo físico, nós poderíamos compará-lo com uma gota d'água dentro de um copo. Escolha o maior copo. Mas, se vocês observar esse copo com o corpo perispiritual, e for compará-lo com a mente, vocês comparem um copo com um oceano. E, se quiser comparar a mente com o espírito, com a consciência, imagine, no mínimo, uma galáxia. Uma viagem é buscar essas camadas superiores de um ponto ínfimo, normalmente, para fora, que são as camadas superiores, de acordo com incontáveis autores, nesse processo de autoencontro. Então, quando nós observamos o corpo físico viajando na sua promoção consciencial na espaçonave perispiritual, rumo ao universo mental, para integrar-se com a super consciência, essa super consciência, segundo Joana de Angelis, tem quase a idade do universo. Mais, curiosamente, para Emmanuel, quem construiu a super consciência foi a mente, o cérebro espiritual. Os quatro departamentos que nós chamamos de inteligência, poder imaginativo, memória, desejos. Então, sempre, no nosso caso, de filhos de Deus, o menor vai avançando conforme a ciência acadêmica já provou. Então, essa evolução no próprio átomo é da física acadêmica. O neutro se transformando em próton que se transforma em um elétron e assim por diante. E quando analisamos essas realidades em nós, vamos ver coisas parecidas em toda a criação. Eles flagraram um aglomerado de moléculas de fósforo trabalhando com intensidade e elas gestaram do melhor de si o que nós chamamos de nucleotídeos. E esses, promovendo-as, gestando o que há de mais nobre de si, gerou o andar de cima que nós chamamos de RNA. E fez o mesmo, promovendo os nucleotídeos, aprimorando essas moléculas e construíram o que nós chamamos de DNA. E esse é o nosso processo de evolução. Por isso que tudo cresce e evolui. Do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Sr. Sebastião, eu queria perguntar ao senhor, é uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo nem tanto. E talvez seja complexo de explicar. mas assim, o senhor se curou de um câncer, aliás, de vários. E queria que o senhor se explicasse como é que funciona essa questão, como o senhor conseguiu essa... A gente chama, a gente escuta falar em milagre, que milagre seria uma coisa que para os homens seria impossível de ser realizada, mas para Deus nada seria impossível. Então, como é que o senhor conseguiu essa cura através da fé, da meditação, da oração, em acreditar que realmente era possível o organismo se curar, sem necessariamente uso de remédios ou de qualquer outro meio. O que o senhor explicasse como o senhor conseguiu essa cura, essa benção? Na realidade, eu comecei a buscar em todas as partes se Deus tinha criado doenças. Eu não encontrei. O seu mais nobre emissário, que é o nosso mestre Modelo e Guia, jamais adoeceu e disse que nós somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós e estabeleceu um decreto. Muitos até trocam o verbo farão coisas melhor, podeis fazer coisas maiores do que agora faço. farão coisas maiores do que agora passam. Decreto. Agora, precisa de três palavrinhas, conforme Leão Deni, eu preciso querer, é necessário e essencial saber e, acima de tudo, amar. porque todos os processos cancerígenos nascem de mágoas, ressentimentos, mentiras, fofoca, maledicência, maldade, insatisfação, tristeza, depressão e vai ainda um conjunto disso de dentro para fora. Consertar o corpo não resolve a causa. Por isso que ele foi manifestando em várias partes do corpo. Você corrige um lado, não muda a causa e continua. E eu aprendi com Jonas, ele pensa que ele está falando isso hoje, ele está mentindo menos, mas isso a gente trouxe de outras dimensões e agora ele está, ele está, na realidade, plagiando. E eu comecei mentir menos. Para quem? Para mim. Porque toda violência praticada contra o próximo, conforme Tias da Cruz para o Chico Xavier, é dilaceração em si mesmo. E foi o que eu fiz. Então, dilacerei da mente ao físico. Desorganizei todo o meu próprio universo. Tentei transferir a minha responsabilidade para os espíritos, para os médicos, para seres de variadas frequências. Mas, fui descobrindo a cada passo que o máximo que a medicina acadêmica e a medicina espiritual que são de Deus, eles aliviam os efeitos. A causa somente com uma única cirurgia se resolve. Cirurgia moral. É o que nós chamamos de evangelho moral. Em primeiro lugar, alinhar quatro coisas. O meu pensar com o meu sentir. O sentir com o falar e o falar com o viver. O pensamento, segundo André Luiz, ele dá forma ao que pretendemos. O sentimento da vida, a palavra da movimento, a atitude da direção. E aprendi de fora para dentro que o essencial é mudar a alimentação. E a alimentação não é só o que se come. É o que nós ouvimos, é o que nós lemos, é o que nós inspiramos, ou seja, tudo que entra em nosso psiquismo de fora para dentro precisa mudar. Então, se de dentro para fora pelo menos três bases conforme um experimento científico. A partir de uma única premissa que dois físicos quânticos e também médicos tanto na medicina quântica quanto na acadêmica Steve Stewart e David Bowen ganharam o prêmio Nobel provando que 92% da cura do câncer auto-perdão. Não precisa perdoar ninguém porque quando perdoamos a nós a gente vai perceber que nunca estivemos com raiva de ninguém. A briga é sempre entre nós e nós mesmos. Nós olhamos nos espelhos e quando eu resolvo a causa que segundo André Luiz o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. e Chico Xavier nos ensina ele próprio consertando dentro ora tudo está perfeito porque se Deus é a suprema sabedoria o que que tem de errado na sua obra? E eu via erro em tudo e criticava tudo. Então se ele é a inegável onipresença ele está em tudo eu estou olhando para ele e ele é a insuperável onipotência só que dentro do meu universo eu também posso desenvolver ter a consciência perfeita do que sou e ao mesmo tempo entender com Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos que a minha consciência está em cada partícula e ao mesmo tempo se eu sei eu posso fazer acontecer tendo a vontade como a maior de todas as potências ela é a nossa onipotência então se eu souber que a mente é uma emanação da minha consciência a vontade é a gerente o pensamento é a capacidade criativa e a sequência para o bem não existe limites então é corrigir o que entra e o que sai tornar alcalino a própria alma pela alegria de viver a gratidão pela vida e a esperança de melhoras e depois comer o que nós necessitamos não o que o corpo pede não é tão simples educá-lo mas uma das coisas mais simples conforme nos ensina o mestre Yoga Nanda é alimentar o corpo com a respiração inicialmente então ele se nutre de fato porque já é fato comprovado que ele tira do ar mais de 70% de tudo que ele necessita para viver sem que a gente saiba então o que nós vamos é enriquecer o ar transformá-lo por ser um medianeiro de qualidades indescritíveis em alimento ou medicamento até aprendermos com Allan Kardec que eu posso criar os átomos criar alimentos com eles combinando fazendo estruturas moleculares ou medicamentos vai depender do nosso conhecimento porque não é simples conversar com a consciência de um órgão se eu não sei o que é agora se eu sei que ele tem um comando que nós chamamos de consciência instintiva assim como o sistema tem a sua consciência o corpo tem a sua consciência então quando sabemos o que fazemos não é difícil porque temos em nosso corpo à nossa disposição um médico segundo Joana D'Angeles e uma farmacopéia com recursos inesgotáveis temos no perispírito uma fonte permanente de energia segundo Kardec e na mente de acordo com André Luiz uma fonte inesgotável e inestancável mas se falarmos da consciência que criou o próprio corpo e está em cada partícula aí recurso é imensurável então a primeira coisa tomar consciência do meu existir e adquirir consciência do real objetivo da minha existência não nascemos para sofrer nascemos do amor para amar estamos aqui segundo Pietro Baldi para sermos felizes bom segundo os nossos estudos nós seres humanos nós lidamos com eu penso assim segundo meus estudos nós lidamos com quatro energias a energia dos alimentos consome então por isso que nós eu digo que nós estamos numa fase de transição então a gente lida com a energia dos alimentos com a energia do universo que a gente recebe com a nossa energia mental que a gente pode mudar como você já falou e com a energia mental dos outros seres humanos tem mais alguma energia isso é correto como é que você faz uma observação sobre isso em realidade é sempre a mesma energia as frequências ou seus estados dimensionais que são múltiplos porque quando Joana de Anjos narra que antes do amor não existia a criação e existe energia mais poderosa do que o amor ela narra que o amor gera nutre organiza e mantém a vida em todas as suas expressões estão buscando a energia original no início era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e antes do próprio verbo dessa expressão a luz incriada que é o senhor do próprio verbo e a materialização desse verbo inicialmente é o que nós chamamos de psiquismo divino um oceano infindável de energia que Miramês fala que não tem como dividir desse psiquismo é que nasce pequenos fascículos que nós chamamos de espírito o princípio inteligente do universo e a reunificação desses elementos recém saídos desse psiquismo é que forma o que conhecemos amor substância e esse amor unindo-se em dois ou mais porque são estruturas que vão se unindo dois princípios inteligentes ou dois espíritas na origem unem-se ou mais para formar o amor substância na sequência o éter cósmico fluido cósmico matéria mental bioenergia e aí todas as frequências sempre a mesma energia depende do estágio nós costumamos dizer prana estamos falando de energia vital são quatro estágios do mesmo ser ou da mesma energia é só aproveitando a interferência dele porque Sebastião ele falou sobre a interferência dos outros também que seria uma forma de interferência em cada um de nós então por exemplo estamos aqui o senhor está aí eu posso interferir no senhor são incontáveis os seres que falam sobre isto na realidade somos um o menor movimento do mais ínfimo ser interfere no conjunto segundo León Denis Hermínio Corrêa de Miranda Pietro Baldi incontáveis seres que estudam isso porque não tem como desligarmos uns dos outros porque o universo é um todo um organismo vivo por isso que Jesus disse-nos tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis ou seja nós estamos dentro dele ou melhor eu estou torcendo para o Ivaldemar para que eu mereça um dia estar pelo menos na parte mais ínfima de Francisco de Assis já que Miramês faz parte e nós estamos na cola de Miramês para tentar chegar lá porque isso é Kardec ele fala que nós estamos dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem e esses seres estão dentro de Jesus agora imagina Jesus como uma fração do Cristo no dizer de Carlos Torres Pastorino que é o seu representante que veio até nós imagine o Cristo como governador do planeta Terra agora imagina os demais Cristos cada um governando um planeta em nosso sistema solar imagina um Cristo maior governando o sistema solar imagina cada sistema com seu Cristo compondo uma constelação imagine as constelações menores compondo as maiores estas as galáxias as galáxias nascem de nebulosas menores e são filhas de nebulosas maiores que gestam universos e tudo isso está dentro de um organismo único por isso com essa consciência e me assustou no Evangelho segundo o Espiritismo ame a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si próprio porque em realidade eu estou amando a mim porque no fundo quando vocês avançar um pouquinho nesse processo de mergulho interior que nós falamos e na realidade são expansões de nossa consciência se chegar à condição de alcançar a consciência de nosso planeta vocês vão sentir e ter a certeza que são os diretores do próprio planeta porque essa é a sensação que temos então quanto mais expandimos a consciência e nos unimos a esses seres nós vamos sentir no mínimo como Paulo de Tarso um dia disse já não sou mais eu quem vive é o Cristo que vive em mim se é ele que vive em mim eu vou cuidar dos negócios dele como ele cuidava dos negócios de seu pai e lamento dizer que ele não estava falando Deus Cosme estava falando do Cristo como o governador supremo do planeta Terra então só só lembrar não tem como pensar sem interagir com todas as suas vivências com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos segundo Kardec e uma jovenzinha de 12 anos de idade um dos primeiros programas de um moço chamado Alamar Regis um dos bandeirantes que abriu ou levou o espiritismo para a internet para o que nós chamamos espiritismo via satélite e num dado momento eles estavam falando que tudo era espírito o senhor está querendo nos dizer que se tudo é espírito então eu estou andando em cima dos espíritos e o entrevistado disse e tenha cuidado por onde pisa porque não você pode machucá-los não tem como como eu disse não tem como pensar sem interagir não tem como interagir sem permutar por exemplo daqui todos nós vamos sair com partes uns dos outros nunca mais seremos os mesmos que entramos aqui e não tem como evoluir sem se relacionar e o relacionar é parte do meu universo ir para o do outro e parte do outro vir para o meu por isso que eu digo amorosamente cuide do que está do meu universo no teu para mim eu cuido do que veio do seu para o meu para você só complementando aqui a oportunidade que a gente não pode perder com relação a essa tua fala Sebastião que tu falou e aí eu fiquei bem refletindo aqui sobre a questão da afinidade que pode existir por que então existe afinidade se nós somos um só Cristo então vamos lá você está querendo e coloca na fogueira mas vamos o que chamamos de afinidade são dois seres quase na mesma frequência entram em processo de ressonância e o que chamamos de seres que não são afins são seres que às vezes estão um degrau abaixo e pode até estar um degrau à frente porque nem sempre há aqueles que são menos evoluídos que nos perturbam às vezes nós nos perturbamos ou nos sentimos perturbados por seres mais iluminados do que nós por não suportarmos a sua luz ficamos mais confusos às vezes do que com aqueles que nos perturbam que estão no andar de baixo então o que nós chamamos de sintonia nós buscamos mais ou menos a mesma frequência e é fácil conviver com pessoas da mesma frequência ou da mesma sintonia agora o que é meritório é descer do pedestal e dar a mão para quem está embaixo como fez Jesus eu fico imaginando ficam tão preocupados com o ETs de onde esse moço veio então imagine e quando falamos o mérito de um espírito evoluído é descer para ajudar quem está na retaguarda por isso que ele nos disse só desce quem subiu então quem esteve aqui e avançou ele pode animar de qualquer forma porque eu não acredito em sentido profundo que Jesus tem a forma humana porque ele não tem mais forma mas para não perturbar-nos mais do que às vezes já estarmos ele vestiu a nossa forma para falar conosco e sentindo um de nós com imensurável compaixão porque é assim que fazem os espíritos basta vocês olhar na obra de André Luiz aqueles seres estão muito longe da forma crística e já disfarçam a sua luz ainda pouca para não envergonhar aqueles que não a têm pode olhar nas obras principalmente em nosso lar mensageiros libertação e outros Paulo de Itácio em certo momento ele disse e quando chegou o momento Deus mandou seu filho nascido da carne quer dizer a gente sabe que o evangelho está cheio de alegorias a gente tem que procurar sempre o sentido mais profundo como essa outra em que Jesus Cristo estava na praça de Jerusalém e ele respondeu para os doutores da lei quando fizeram uma pergunta a ele e ele dando o exemplo ele mostrou umas pedras e disse Deus pode suscitar filhos Abraão dessas pedras entendeu ele dizia é um moleque muito incrível de energias que a própria física quântica hoje falou então gostaria que você tecesse os comentários sobre essa então quando nós analisamos já que ele tocou eu fui deixando para ir fracionando os sete dias da criação que na realidade não são dias já leu a grande síntese síntese falando a respeito quem fez a pergunta cadê levante a mãozinha você já leu a grande síntese falando dos sete dias lê que você vai ficar extasiado então aí você vai perceber que são estágios de uma mesma energia como ele estava falando que vai gestar filhos de pedras então a pedra um dia será um homem mas não pensa que a pedra sozinha será um homem assim como um pré-humano precisa unir-se a outros pré-humanos para tornar-se humanos assim como espíritos iluminados como Francisco de Assis Joana de Ângeles e outros luminários vão se unir e tornar um anjo um só ser vários anjos se unem para formar os arcanjos vários arcanjos se unem para formar os querubins os serafins até chegar aos cristos que é a soma de incontáveis espíritos então quando vemos na questão 50 52 da obra O Livro dos Espíritos um dado momento que Kardec estava tentando entender a alma do mundo e a soma de todos os encarnados e desencarnados tendo consciência condutora o Espírito chefe que é o Cristo mas todos nós fazemos parte da alma do mundo e lá na obra a Gênesis você vai ver que no mínimo o que está lá na Gênesis está falando de algo muito pequeno porque Deus não estava quando foi dito no plural passamos o homem a nossa imagem e semelhança mas essa falange crística que governa o sistema solar ali no caso ajudando o nosso Cristo a criar a nossa espécie mas são processos só para que você tenha uma ideia André Luiz em Evolução em Dois Mundos afirmou que do átomo primitivo ao homem passou-se um bilhão e quinhentos milhões de anos mas Joana de Andres na obra Encontro com a Paz e a Saúde narra que só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos então são períodos imensuráveis mas simbolicamente nós falamos dias agora eu não sei o que ele ficou fazendo no sétimo descansando porque aí o negócio agora eu só sei que ele trabalha até hoje e o Cristo trabalha também e descansa é muito simbólico também por isso que Cristo disse que é o senhor do sábado meu pai trabalha e eu trabalho até hoje nós queremos às vezes moleza querendo pedir pronto o máximo que eu vejo que a gente pode pedir para quem trabalha sempre que o outro trabalha também pedir trabalho eu tenho uma outra pergunta não é uma pergunta é um pensamento eu acredito antigamente eu pensava que a reencarnação era só no presente no futuro aí eu descobri que a gente pode reencarnar no passado e aí eu tive um pensamento que todos nós somos reencarnações em diferentes linhas do tempo todos nós somos um se todos tivessem essa consciência quando você está subjugando alguém fazendo mal para alguém você está fazendo mal para você mesmo então se todos tivessem essa consciência isso não se tornaria isso não se tornaria uma pirâmide outros que despertamos outros e outros e outros e assim o planeta não mudaria essa pelo menos é a proposta para que isso se dê então quando nós percebemos que a vida coloca fora o que temos dentro então se coloca a situação para ver se nós vamos agir como Moisés ou a sua época olho por olho dente por dente ou agir como Jesus nos ensinou ofertar a outra face diante da situação então quando assim enxergamos e nós estamos na realidade todos nós que estamos aqui hoje nós estamos encarnados no passado a nossa consciência está no futuro então nós viemos arrebanhar as ovelhas que deixamos para trás então quando Jesus disse-nos que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá para Pastorino um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes e hoje já somos mais do que uma célula embora Paulo de Tarso ainda afirma que continuamos células do corpo do Cristo de modo que quando assim entendermos enxergando no outro porque quando eu fiz a pergunta eu devia nem ter perguntado para Miramês que é um pupilo de Francisco de Assis e conforme eu fiz a pergunta ele falou olhe para os lados meu filho aí eu fiz um giro de 360 graus tudo que você está olhando é você mesmo em várias etapas então tenha respeito para quem está na retaguarda que está vindo ainda com atitudes mais primárias porque nós já passamos se nós compreendemos essas atitudes mais primárias é porque avançamos se ainda estamos condenando nem por aquele estágio ainda passamos segundo Emmanuel o que julga e condena hoje vai passar pelas mesmas experiências que agora condena e assustei-me com Joana de Ângeles nós estamos criando os critérios e também Paulo de Tarso para nos julgarmos a nós mesmos porque somos nós que fazemos julgamento quando chegar a nossa vez porque fatalmente a lei nos convidará a passar pela mesma situação que agora reprovamos pessoal bota o homem na fogueira tem nada não a ideia dele entendeu bota a ideia tira a ideia bota na fogueira para ver lá entendeu pega água fria bom quero ver pega brasa Sebastião prazer enorme você novamente eu queria saber de você sobre essas teorias do medo tanto se espalha no planeta Terra que eu acho tão perniciosas eu queria que você falasse mais sobre isso principalmente sobre a questão da ufologia naquilo que você puder responder e nos conectar não com medo mas com amor que é o que mais vale a pena de verdade obrigada vamos dar de acordo com o que estudamos nós criamos uma frase o medo é proporcional ao conhecimento que se tem daquilo que se deseja realizar então se Deus é a suprema sabedoria ele está no comando e se no caso nós só temos um Cristo ele sabe o que está acontecendo isso foi planejado inclusive então o que você está falando e pensa que são coisas absurdas ou tormentosas no mínimo o vestibular é para ver até onde nós vivemos dos nossos pensamentos ou dos pensamentos alheios da nossa fé ou da fé do outro porque se a fé é conhecimento de causa e nós desenvolvemos mais alguns estágios dela na nossa visão porque quando Kardec começa a estudar a fé cega ele desenvolve o mecanismo da fé raciocinada e hoje entendemos que não estamos mais na era da fé raciocinada mas sim da fé vivenciada eu sou o que penso eu vivo o que fala e daqui a pouco nós vamos estar na era da fé inquebrantável se nos convidarem ao holocausto nós não discutimos nós entregamos por amor ao Cristo se alguém quer esse corpo não tentam escravizar a humanidade há milênios mas isso são vestibulares os que passam nos vestibulares vão sendo promovidos para outras escolas aqueles que se deixam aprisionar porque desde o tempo recuado vamos voltar só até Platão muitos não defendiam as suas próprias correntes e ainda não estamos vendo seres que defendem por comodismo lembram na época que libertaram os escravos todos seguiram as suas jornadas ou a maioria voltaram e se deixaram aprisionar porque não queriam a responsabilidade construir a sua vida com o suor do próprio rosto porque dá trabalho a maioria ficaram com seus senhores e às vezes pelo mesmo preço que já recebia até então poucos seguiram como autores do seu destino construindo novas realidades com esse momento e muitos que chamam dos ETs dos reptilianos e outros estamos falando de seres pré-humanos que vivem mais no interior da Terra e nós ficamos horrorizados mas se tivéssemos visto um filme chamado Fantasia Final ou Final Fantasy quem assistiu? vamos recuar no tempo um pouquinho sabemos que jamais o reino mineral chegará ao animal se não se tornar alimento do vegetal e o vegetal nunca chegará ao pré-humano se não servir de nutrientes para o animal e assim sequentemente você já percebeu o que faz uma planta carnívora ela ela pega consciências animais dissocia a forma para que eles encarnem frações da sua consciência para que ela se transforme em animal ela não se de alguma forma não se nutriu de um ser aparentemente superior então no filme que nós estamos falando aqueles elementais que tinha o seu planeta que alguém o explodiu ficaram sem moradas um deles entrou no corpo da cientista para sondar o corpo humano e principalmente para ter os humanos como se fossem guias para uma nova realidade em um dado momento eles capturaram a equipe daquela cientista para que esses seres arrebatados fossem o guia desses pequeninos em outras pairagens no corpo dela foi considerado como se fosse um câncer a presença daquele ser que não era compreendido quando ele sai de dentro do corpo dela ela sara quantos alienígenas vivem dentro de nós e não sabemos e pensamos que são cânceres isto ou aquilo então quantas crianças estão sendo usadas para alimentar esses seres que é uma coisa horrorosa não é? mas onde está Deus? só nos Estados Unidos 800 mil crianças por ano em breve dias saberemos a realidade sobre isso mas preparem-se porque muitos podem enlouquecer quando souber a verdade porque a nossa história está mais furada do que real em todas as suas facetas crianças nesta encarnação nós não sabemos vamos dar só um exemplo bastante simples em Santa Maria no Rio Grande do Sul a boate quis um absurdo um horror não é verdade? só que o dia que aconteceu o acidente era o dia que se comemorava o holocausto os gases da boate eram o mesmo que usavam nas câmeras de gás lá na Alemanha e todos ali que morreram asfixiados eram descendentes de alemães será que existe injustiça Deus estava de férias ou a lei cumprindo seu papel porque como Moisés ele desintegrava pessoas com seu poder mediúnico só que ele volta como Elias e aí ele foi desintegrado pelo raio mesmo e alguém pensa que ele foi arrebatado pelo carro de fogo foi coisa nenhuma só que ele ainda cortou a cabecinha de 300 sacerdotes para alguns ou 30 para outros porque põe um zero do lado direito fica um caso sério e aí como João Batista mesmo com aquele cabedal espiritual ainda teve que ser decapitado por conta quem com ferro fere será ferido então nós não somos seres inocentes que estamos aqui no planeta terra porque quando alguns de nós estávamos em capela a gente estava querendo pôr fogo no planeta por lá e por misericórdia o Cristo construiu aqui e além de nos trazer e disse-nos que não perturbasse os nossos corações não tivesse receio ele estaria conosco todos os dias então por amor a nós protestar a nossa inteligência eles estão criando vários experimentos que é para dizimar a humanidade para ver se a gente acorda e assume o nosso papel a nossa responsabilidade como autores do nosso destino e entender o que é bom o que realmente é saudável para nós e pararmos de ser cobaias para esses seres que também estão evoluindo estão evoluindo Tachão obrigada pelas suas palavras a noite de hoje está sendo muito enriquecedor e eu me lembrei de uma nota de rodapé que tem no livro salvo engano fisiologia da alma do Ramatiz e lá ele fala que outras coisas que o que aconteceu na segunda guerra na Alemanha a ascensão queda do povo casista o pessoal foi pregando o desamor é que seria um retorno dos hititas que teriam sido perseguidos por Davi uma guerra muito sangrenta e violenta tem alguma informação sobre isso? Tem algumas informações semelhantes por exemplo quem pôs fogo em Roma? A tia e esse pessoal também hoje se formos analisar a perfeição da lei divina não existe vítimas não existe alguém passando por algo que não necessite passar não existe a menor possibilidade de um injustiçado perante a lei divina não há equívoco e não existe bala perdida ela tem o CPF de alguém às vezes assusta que pode atingir uma criança no berço criança no corpo mas ali trata-se de uma alma antiga e não só Ramatiz está viajando nesse cenário porque nós o acompanhamos desde Atlântida já fizemos tanta coisa feia horrorosa estamos nos redimindo Bezerra de Menezes vocês pensam que é essa criaturinha amorável que nós conhecemos hoje no passado 7 mil anos atrás praticamente ele explodiu um planeta com bombas nucleares destruiu o planeta onde ele vivia 7 mil anos depois é que ele foi redimir-se perante as leis perante a sua própria consciência por isso que ele não quer ir para parte alguma enquanto houver dor por aqui é uma maneira de sentir bem consigo mesmo ajudando neste momento principalmente que querem dizimar 7 bilhões de pessoas eles não vão conseguir jamais conseguirão agora eles vão ser dizimados os próprios algozes como nós já anunciamos isso várias vezes em vários tempos perderão tudo que tiraram de forma indevida segundo as leis podem perceber que os grandes bancos estão quebrando e vão devolver sentiu por sentiu o que não lhes pertence de fato o que a nós em sentido profundo é o que nós nos tornamos o nosso verdadeiro tesouro as nossas virtudes demais são empréstimos divinos que nos é concedido para a promoção do progresso para a humanidade tanto do planeta quanto da humanidade e quando usamos de forma indevida esses seres quando usam de forma indevida são instrumentos para nós para que nós nos readecuemos segundo as leis porque se o amor de um único ser Mahatma Gandhi conseguiu pacificar mais de 800 milhões quantos Mahatmas precisamos para pacificar o nosso planeta tem solução e a solução está acelerando o processo muito rápido o que a gente pensava que aconteceria até 2030 vai acontecer até 2025 o nosso Brasil será de fato o coração do mundo a pátria do evangelho agora quem não se apegar ao Cristo vivendo as suas lições as coisas não ficarão tão pacíficas para esses seres então somente com essa condição curaremos de todas as enfermidades porque o evangelho tem esse poder e podemos ajudar a salvar não só a nossa nação mas estabelecer de fato a paz do mundo a partir da nossa própria paz também queria voltar um pouquinho a uma fala sua quando você falou os anjos os anjos essa coletividade dos anjos fariam formariam o arcanjo é isso? e estava pensando que alguns autores falam uma distinção entre evolução e ascensão que evolução seria vamos dizer assim no plano da humanidade nessa dimensão e ascensão seria num grau mais elevado e aí eu te pergunto qual é tua visão sobre isso e também com essa questão da coletividade que forma consciência um grupo essa supra consciência obrigada nós sempre estamos falando aqui dessa viagem do autodescobrimento de buscar sermos quem nós de fato somos cultivando a nossa individualidade não o nosso egoísmo mas quando você fala nessa questão de caminhando vamos dizer assim para um crescimento se isso nos levaria a última etapa final entender que voltaremos ao útero divino vamos dizer assim fica tranquilo que eu compreendi porque quando você fala é como se eu estivesse dentro de você e você dentro de mim talvez nem necessitasse a fala física mas se ela não houvesse às vezes outros estados de consciência não entenderia vamos de maneira muito simples e bem compassada oito anos antes dizíamos que tinha um átomo somente com a energia neutra já era chamado de louco mesmo mas alguns com alguns outros adjetivos não mudou só que depois surgiu o neutrônio nosso sistema periódico e hoje se sabe que inicialmente esse neutro transmuta-se em próton parte do próton em elétron e forma o primeiro átomo de hidrogênio e o segundo elemento que é o hélio como se faz? com quatro átomos de hidrogênio e tem apenas próton e elétron só que aí dá oito elementos mas o segundo só tem seis não é verdade? você libera os dois elétrons mais evoluídos para que ele possa ser elétrons livres na eletricidade precisa dos elétrons não haverá prejuízo na sua promoção e rebaixa os menos evoluídos dos prótons para neutro para ele recapitular e cria-se o segundo elemento com seis hidrogênios na realidade mas tem a segunda família do hidrogênio que é o hidrogênio pesado que já é um próton um neutro e um elétron e se você observar o oxigênio por exemplo ou os demais na sequência vocês vão ver que é feito desse elemento pesado próton neutro elétron imagina o urânio com 92 elevado a 3 92 neutros prótons e elétrons imaginou? agora imagina um psiátomo que tem a soma de todos esses seres e um tanto mais de inteligência e consciência formando apenas o primeiro núcleo o bion que é o modelo organizador biológico e tente imaginar a segunda dimensão que é o perceptum e a terceira que é o intelecto perceptum percepção e memória e intelecto inteligência e consciência agora imagina quantos átomos desses elementos são usados para fazer uma alma com seus corpos entendeu? por isso que alguém que está na dianteira nos vê como átomos dentro das suas estruturas e nós olhamos para o nosso corpo uma infinidade de átomos reunidos formando a nossa realidade então quando vemos a evolução por esses moldes nós pensamos duas vezes antes de interromper a vida de um vegetal eu posso interromper qualquer vida de vez em quando a gente interrompe até a humana para não morrer não é verdade? o processo lembra do avião que caiu na cordilheira dos antes? ou comia ou morria então o processo de ascensão e o processo de evolução o processo de salto quântico no átomo é uma ascensão você acende buscando novas dimensões acessando às vezes a própria consciência ou outras consciências só que chega lá no degrau agora volta e divide com os que ficaram tem pessoas que pensam que a pessoa acendeu e não volta mais Leandrini fez esse processo esforçava ao extremo alcançava um degrau acima era fecundado por essas informações por esses valores só que ele tinha que retornar para dividi-los e a felicidade de um espírito que ascendeu é voltar para tentar arrebanhar os demais e evolução ela vai se dando gradativamente de acordo com quem nos constitui nós vamos contribuindo com a evolução de todos eles que vão avançando conosco rumo à eternidade de preferência sem deixar nenhuma ovelha para trás um processo bastante curioso você morre e pensa que daqui a pouco a natureza vai te dar um corpo novinho não é verdade? é você que vai voltar e pegar os mesmos elementos que você levou até aquela altura e continuar a sua trajetória o contrário como Jesus fala que nenhuma das ovelhas que o pai confiou a ele se perderia então quando nós retornamos os elementos podem estar espalhados no reino mineral vegetal animal nós vamos arrebanhá-los porque não desligamos deles porque a consciência está conectada com cada uma de suas partículas o pessoal tiveram algumas experiências o espírito que estava ligado a ele que a alma está aqui para aprender a gerenciar isso ela não é esse todo de fato é um pontinho de autoconsciência pura como uma semente numa gleba de terra e ela não sabe ser árvore ainda o dia que ela aprender ela vai integrando os seres e construindo a sua realidade dentro desse todo que é o que chamamos de espírito com a nossa consciência global nós vemos a ascensão nesse processo eu estou ascendendo rumo a reinos angélicos por exemplo para que isso se dê se nós todos aqui chegarmos a esse estágio nós vamos nos unir e formar um anjo vai ser a nossa espaçonave para pegar pelo menos a carona dos arcanjos e não vejo de outra forma porque é os menores unindo-se e formando coisas maiores de acordo com o processo evolutivo nem todos os átomos do nosso corpo evoluem de igual modo se você pegar um hidrogênio na estrutura da água ele tem uma evolução agora pega o hidrogênio noutra combinação você verá ele tem outro processo de acordo com os estágios ou as escolas que nós chamamos de átomos os estágios são escolas que nós estamos passando e cada um mesmo que o elemento está ali e já participou dos anteriores ele tem uma expertise diferente estando naquela estrutura dá só um exemplo bobo aqui molécula X participando do RNA tem um estado de consciência e uma expertise no DNA o RNA é apenas um secretário mensageiro então o que está no degrau de cima tem sobre eles ascendência consciencial boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei tem uma pergunta Sebastião eu assisti uma das suas palestras pelo Youtube e você falou que já leu mais de 1700 livros e a pergunta é quando começou essa sua fome pelo conhecimento você era um caminhoneiro e o despertar o que foi que fez que você despertasse a consciência na realidade o mérito da minha esposa que começou a colocar livros espíritas e espiritualistas pela casa inteira para ver se eu me interessava por algum já que eu estava com o pé na cova e a obra a Gênese no caso meu banheiro é tão miudinho porque quando você fica no trono é um móvel assim que está na frente você fica com o rosto quase naquele móvel assim e ela pôs a Gênese aberta quer dizer eu já li até aqui tá não interessa só que o lugar que estava aberto estava assim o homem é um pequeno mundo o diretor é o espírito o princípio dirigido é o corpo que representa para o espírito a sua criação da qual ele seria Deus ele sabe o menor movimento de uma partícula das partículas desse corpo e uma junta um nervo uma articulação é uma entidade menor dentro do corpo do corpo eu nem sei nem o que é corpo eu quero falar com esse moço que é o diretor do meu corpo que eu mesmo estraguei e na verdade eu não sabia que tínhamos pesquisado essa quantidade de livro até o Isoldino Rezende que era o diretor da ou proprietário o responsável pela editora Chico Xavier o idealizador juntamente com a sua família e criador foi aqui em Floriano e eu sabia que tinha lido mais de 200 livros no plano físico para pesquisar e mais de 400 nos originais do plano espiritual e ele me interrompeu vocês sabem que toda a obra dele ele faz pela psicofonia fizeram pela psicofonia porque já retornou a parte espiritual que neste mundo quase semelhante a mim ele era totalmente analfabeto eu ainda tenho o primeiro ano primário incompleto ele era totalmente analfabeto ele não lia nada e eu vi que os olhinhos dele estavam meio brilhando não foi 600 foi 1723 só para a composição desta obra e do segundo foi um pouco mais fora do corpo você conversa com o livro com as informações porque elas são seres então se virtudes são seres instintos são seres o que nós chamamos de energia vital são seres então você conversa e como você se abre a informação entra em você e começa a fazer parte do seu universo ou lhe instruindo ou às vezes acessando nesse processo de ascensão a sua própria consciência nos estágios superiores e quando você começa a pesquisar por ideias é fácil buscar em vários livros mas se formos ler livros inteiros por ler a gente não chega a parte alguma isso foi uma recomendação de Ramatiz e antes dele Kardec estude as ideias quer entender o pensamento busque tudo sobre ele mas vai na obra ver o índice e vai buscando e vai formando a sua própria noção daquilo e aí você acelera o processo por isso se vocês olharem no segundo livro ele tem mais de mil citações embora elas são menores a nossa escrita é maior do que a do primeiro mas a fundamentação se não ainda vou ser queimado na fogueira pelo que está colocado lá porque nós estamos trabalhando com um tripé principalmente em três capítulos o que é evangelho para que serve como usar e também com a oração e com a bioenergia eu não sabia que a oração era uma entidade você sabia? filha da fé que é um espírito de alta hierarquia eu não sabia disso você sabia? eu não sabia que o evangelho não era um livro é algo que está em nossa consciência no nosso próprio espírito uma força vitalidade e vida segundo Emmanuel e Joana de Ângeles e nós precisamos buscar nos originais porque segundo o Baccelli Carlos Baccelli a obra Nosso Lar de André Luiz a que conhecemos só tem 20% 30% do seu conteúdo original e Mensageiro só tem 20% então a gente acessa os originais do plano espiritual como o original do livro Despertar da Consciência tem 23.743 páginas quase a quantidade ler 1.700 e poucos livros não é nada diante da quantidade de informação agora imagina o sofrimento para trazer apenas uns fragmentos você quer trazer o conteúdo inteiro nós fomos com um pouquinho mais de sede ao poço por isso que o segundo livro vai assustar um pouquinho mais porque vai ficar um pouquinho maior umas 100 páginas a mais do que esse na verdade são 3 livros num salto nós sabemos através do evangelho da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos trouxe em certo momento ele disse que há muitas moradas na casa do Pai eu vou para vos preparar o lugar para que onde eu esteja vós estejais também levando em conta que ele disse também que o reino dos céus está dentro de nós gostaria de que você explicasse o que você tem sobre essa parte dessas moradas e também esse reino dos céus dentro de nós se o perispírito falasse ao corpo ele falaria algo semelhante há muitas moradas na casa do Pai quem é o Pai do perispírito não é a mente não é ela que o cria e por meio dele se expressa hoje nós estudamos só no corpo físico 380 dimensões mais de 80 já são bem mapeadas então imagina quantas moradas somente no corpo físico sem falar de seus sistemas de seus órgãos seus tecidos e tudo isso são moradas agora imagine quantas dimensões e subdimensões tem dentro do perispírito e imaginando o universo como organismo vivo nós temos somente em nossa galáxia mais de 200 bilhões de sistemas solares eles falam que é de 200 a 500 isso eu falava há um tempo atrás agora fala que a gente tem que multiplicar por 10 ou imagina quantas moradas e só em nossa galáxia na Via Láctea tem 65 milhões de planetas semelhantes à Terra aí a nossa ignorância quer admitir que tem vida só no planeta Terra hoje quando Jesus falou isso naquele momento estou indo preparar outras moradas para Chico Xavier que num dado momento psicografou a mensagem da alma do mundo quem é a alma do mundo foi assinada como a alma do mundo próprio só que na mensagem narra que ele a falange que antes governava o sistema solar está governando um quarto da galáxia se conduzirmos as coisas por aqui porque ele nos deixou juntamente com os guias da humanidade para cuidar desta obra consumir a mais guardar os meus mandamentos quer dizer cuide para mim do que está aqui porque eu estou indo preparar outro lugar vocês já viram falar das das universidades integradas Bezerra de Menezes em Curitiba no Paraná ele começou com a salinha de reforço escolar só que chegou a demanda tamanha ele teve que arranjar um outro professor colocado no lugar dele para poder fundar uma outra sala de aula e assim ele foi fazendo hoje não é uma universidade são universidades que um único ser começou e é mais ou menos assim que se dá com esses cristos e conforme nós vamos avançando nós vamos por exemplo daqui uns dias Frei Valdemar vai ter Teresina como seu corpo já imaginou que belezura ele vai olhar o município inteiro está vendo o corpo dele e é assim que vai acontecer nesse processo evolutivo porque se o Cristo tem o planeta inteiro como seu corpo outros tem uma galáxia inteira como seu corpo se olharmos para o nosso corpo com olhos de ver veremos que ele é uma cópia do universo e tudo que existe lá existe cá miniaturizado conforme fala Joana de Ângeles e Leão Deni assim como vários outros autores então há muitas moradas na casa do pai veja só rapidinho o pessoal do sistema digestivo está querendo evoluir para buscar outras moradas quantas moradas existem esperando por eles no sistema respiratório porque é para lá que estão indo se o sistema digestório canaliza no máximo 5% do que engolimos após a mastigação imagine um universo a próxima dimensão a próxima etapa com a capacitação de canalizar 70% de tudo que o corpo necessita e lá estando eles estão de olho em evoluir até alcançar o estágio do sistema sanguíneo depois linfático endócrino até chegar no ápice do sistema nervoso quantas moradas só na dimensão desse sistema nervoso e assim subsequentemente é assim que eu entendo as moradas e tendo os chakras como moradas também como se fosse sóis de primeira grandeza os chakras principais e os demais das subdivisões de segunda de terceira de quarta quinta de centésima grandeza porque tem tantos chakras quanto tem átomos no nosso corpo porque cada núcleo atômico é um micro chakras no corpo espiritual aqui tem pessoas que passam por processos de doença e lá eu não sei Horizonte da Fala em primeiro mês na psicografia de João Nunes Maia você sabe que o João Braga conviveu com João Nunes Maia e era um vaqueiro um vaqueiro a formada contado no então mas lá no livro dele que está no seu ele fala que eu não sei se é esse livro que você naquele tempo ele falava naquele tempo os mestres já sabiam dar ordens às suas células dar ordens para ela melhorar e se livrar da doença essas pessoas que estão aqui elas podem fazer isso nós todos isso é verdade é em Horizonte da Fala lá no seu livro mas então vamos lá antes eu tenho que lembrar de uma coisa que minha consciência pediu para falar senão depois ela não paga meu salário ou seja ela não faz o que ela faz pelo despertar que é a Pâmela ela pediu para lembrar a vocês que todos esses áudios desde São Luís aqui e e os demais por onde passamos estão à disposição de vocês no Spotify vou entrar lá e colocar o despertar da consciência vai estar todas as palestras a gente está gravando o áudio independente do que está sendo transmitido para que fique à disposição de vocês então quando Miramês assim nos ensina disse que esses mestres da antiguidade já faziam usando o que nós chamamos de consciência ativa é onde nós estamos consciência ativa a mente a inteligência poder imaginativo nossa memória nossos desejos para criarmos o nosso próprio pensamento que vocês já sabem disso então a oração nasce das potências da alma e para Emmanuel as potências iniciais inteligência poder imaginativo memória desejo e como gerente da mente para ele a vontade que é a mais esclarecida de todas a oração nasce dessas potências na feição de simples desejos uma alavanca que move os sentimentos levando da área emocional para o mental e lá no mental transforma-se em pensamento a nossa força de atração e o diálogo começa no próprio mundo mental porque eu não consigo imaginar se eu não tenho conhecimento como que eu posso imaginar a consciência de um órgão para conversar com ela ou a consciência de uma célula se eu desconheço então se eu tenho conhecimento conhecimento prévio agora eu consigo imaginar que o núcleo de uma célula é a sua consciência o seu DNA e o que nós chamamos de centríolo é a sua mente é o elemento que constrói qualquer organela inclusive tem o poder de duplicar a própria célula ele é feito de microtúbulos e no interior desses microtúbulos tem um microchakra um microvórtice uma capacidade espantosa de produzir energia ou canalizar a energia que nós estamos enviando e ele fala que não só a mente consciente pode conversar com a mente subconsciente e ela que gerencia esses órgãos o nosso subconsciente e ele é constituído segundo Pietro Baldi na obra A Grande Sínese por pequenas almas imagina vocês conversando com pequenas almas que são responsáveis por governar os vossos órgãos e essas pequenas almas estão gerenciando almas menores que governam os tecidos que governam as células que governam moléculas átomos e subdivisões eu posso fazer isso se eu sei ou eu posso conversar com a minha super consciência que vai me capacitar para tal que é o processo de ascensão onde eu vou me dispor a isso e eu vou elevar o extremo que eu consigo de minha parte vou acessar esse conhecimento gravar na minha consciência e depois retransmiti-lo para esses universos então foi a primeira lição de diálogo com as células que nós temos notícia foi essa com o Miramês em Horizontes da Fala e não é difícil porque quando estudamos Joana de Ângeles e nós temos uma noção sobre essas células quando nós começamos a pensar sentir o que estamos pensando e sentindo ele vai direto em tudo que existe dentro do núcleo celular o DNA e fora dele é o que nós chamamos de citoplasma sem lapso de tempo então quando idealizamos uma coisa nobre segundo a autora ideias enobrecedoras planos de futuras ações benéficas como vocês já viram no livro essas ideias são pensamentos somados igual a gente estava falando processo evolutivo então ideias são vários pensamentos com suas qualificações como vocês perceberam promoção de sentimentos e emoções menores para um estágio superior planos são várias ideias juntas então as ideias e planos são portadores de energias equilibrantes então se o pensamento é força de atração onde eu coloquei esse pensamento para atrair o prana para a reconstrução de tecidos ou conversei com a super consciência e trouxe diretrizes para a gestação de leis que nós chamamos de hormônios para melhor governar esses órgãos essas células e tudo mais então quando temos essa noção nós estamos canalizando alguma coisa visualizando a reorganização desses complexos celulares a harmonização e o aumento da produtividade neles agora a reorganização é lei que faz isso harmonizá-los também é lei então qual a virtude que eu vou encarnar para pacificá-los a ternura a compaixão a paciência agora aumentar a produtividade já é a matéria-prima que eu vou trazer a vitalidade o prana divino que eu vou só que é curioso que André Luiz fala que no pensamento temos a fonte inesgotável das próprias energias que esse fluido que normalmente canalizamos de fora a Miramês fala que nós encontramos ele com mais segurança dentro e é o próprio pensamento ficou mais ou menos claro agora não adianta nada vocês fazerem esse diálogo para a pacificação o aumento da produção a saúde em si porque nós vamos criar uma imagem saudável em equilíbrio recuperada para fazer coisas nobres se eu terminar de fazer isso e depois de um alimento indevido eu estou mentindo para mim mesmo então se eu fiz o diálogo eu tenho que dar a células a condição de fazer o que eu pretendo e depois não desmentir na prática o que começamos nessa reprogramação ou nesse diálogo com os nossos órgãos e células viu pessoal tem pessoas aqui por exemplo o João ele já está conversando com as células do pâncreas dele e aí eu já pude confirmar ele ele confia em mim para não dizer nada para ninguém mas eu vou dizer então baixou a glicemia então ele conseguiu baixar a glicemia dele ele está conversando com as células do pâncreas e eu abrindo esse livro o livro do Sebastião que eu estava estudando e eu vi essa mensagem lá do Miramês e aquilo me chamou atenção então ele está conversando está melhorando o próprio Sebastião ele baixou o hormônio o TSH dele com o diálogo com a tireoide entendeu eu vi o exame antes e depois certo então vamos conversar com as nossas células principalmente quem está dodói como eu está certo e a gente tem um sistema todo dentro da gente e é engraçado quando ele diz que a gente tem uma farmacologia uma farmacopéia é verdade muitos estão vendo aí a ascensão da canábis medicinal todo mundo tomando todo mundo prescrevendo aí o Sebastião ficou meio de pequena e aí eu o que Sebastião vou te provar que nós temos um sistema então a gente tem um sistema endógeno produzir duas canábis dentro da gente pelo menos duas que nós sabemos anandamida e o 2 araclonilglicerol quer dizer que a gente produz maconha dentro da gente produz nem que você não queira e aí ele diz olha você pode realmente difundir isso aí mas você diz que a pessoa já tem isso a gente aqui está travado a gente tem que aprender a destravar então se eu destravo a tireoide se eu destravo o pâncreas eu posso destravar meu sistema endocannabinoide e o que é melhor a gente tem um sistema opioide então a gente não precisa tomar remédio algum para dor a gente tem um sistema de endorfinas para dar alegria e anestesia e aí a gente pode destravar também realmente nós temos uma farmacopéia a gente que não sabe atuar mas eu vou fazer aqui a última pergunta para o Frei Valdemar e depois eu passo para o Sebastião fazer as considerações o Frei o senhor naquele dia lá que eu não consigo esquecer que eu estava realmente prestes a desmaiar e frio e gelado e eu não conhecia muita gente lá e eu e para Dona Joana que era a única pessoa que eu conhecia ela falou o senhor botou lá para atender o senhor botou os pés em cima de mim e as mãos puxavam como é que o senhor identifica isso como é que o senhor sente que era isso como é isso aí nessa sua mediunidade de puxar pode ser bem prático boa noite a todos desculpe a minha voz louca eu gosto muito de falar bem Jonas a minha mediunidade eu também fui descobrindo aos poucos antes eu não sabia que era médium depois descobri que eu sou e todos nós somos pois somos estamos interligados com a tendência de Sebastião essas explicações então somos todos médicos e graças a esse mecanismo um pode ajudar o outro não é e pode puxar aquilo que no momento eu entendi que fosse espiritual você estava carregando vindo do hospital ou do consultório dois espíritos um era um uma alma mesmo comum uma pessoa comum e outra de um médico era três e um médico o médico veio para fazer você entender que você como médico também é médium também pode ajudar é um canalizador e você pode oferecer o socorro espiritual para aquele que está necessário de você sendo um um a parar né então eu puxei você você já havia parado o espírito e eu retirei socorrendo não mandando parar o inferno como entende antigamente a igreja ainda entende a igreja católica os seus famosos exorcismos exorcizar alguém ou seja só faz isso pensando que esse alguém está com um demônio um espírito mau não é um e com a visão nova que eu tenho graças à doutrina espírita e um bandista também você vê que não é assim a coisa não é assim são almas que chegam pedem socorro sentem eles veem a nossa energia veem a nossa luz e encostam e querem uma resposta querem socorro querem ajuda e naquele momento foi muito oportuno para aqueles três e também muito oportuno para você através do médico que era o seu mentor é o seu mentor espiritual um dos e queria manifestar para que você pudesse sentir encorajado e não ter medo de abraçar essa nova dimensão a dimensão espiritual e começar a trilhar esse caminho novo sem medo não é e no momento da puxada como é que você faz isso o que é que você sente de fato eu sinto o espírito aquela energia saindo de você passa por mim e de mim ela segue ela é levada pelos meus mentores que estão ali amparando também e outros mentores do grupo estão reunidos e todo mundo se ajuda o senhor não vê o senhor sente que botando eu sinto não tenho a visão externa tem o Ademir o Ademir tem eu sinto às vezes o cheiro esse é o espírito de criança eu sinto que é uma criança pelo cheiro se é um jovem adolescente se é um adulto se é um idoso uma idosa se é um preto velho uma preta velha que gosta do cachimbo se é um pajé que gosta do cigarro ou do cachimbo da paz isso eu sinto e assim vai certo acho que vai vencer então o senhor sente assim eu perguntei para o Sebastião como é que ele fazia para para sair do corpo fazer aí ele disse primeiro tem que perder o medo está ótimo e a segunda segunda tem que perder o medo de morrer e a terceira cuidado para não querer voltar então realmente não é fácil não pessoal entendeu eu tenho na minha vida eu tenho estudado muito os médiums na prática eu tenho me me relacionado com muitos deles para saber se eles não morrem eu não tenho medo porque eu tenho medo está certo vamos botar mais uma pergunta depois a pergunta da Mariana a Verônica quer saber padre Valdemar como foi a sua transição da igreja para o espiritismo ou para a Umbanda ou espiritualismo alguma coisa aham foi aos poucos ainda criança em minha casa minha irmã com 15 anos de idade ela numa noite no momento começou a cantar o hino muito bonito e a mamãe acordou e mandou o papai ir lá olhar olha a Conceição está cantando era 3 da madrugada o papai foi lá olhou chamou minha filha ela silenciou quando o papai saiu ela sorriu aí dormiu de novo depois voltou a cantar o papai voltou lá novamente ela silenciou e aí depois um cantou mais no dia seguinte ela amanheceu incorporada com uma entidade muito que segundo Umbanda e Candomblé é uma entidade muito elevada rainha de Iemanjá a grande rainha de Iemanjá e aí lá em casa ninguém sabe de nada eu era um menino ainda de 8 anos de idade por aí e eu era muito próximo a ela ela cuidava muito de mim e eu cheguei perto dela de manhã porque ela olhou para mim aí disse assim arrume meus cabelos ela tinha os cabelos logo e aí eu arrumei os cabelos dela depois ela sacudiu assim então olhou para mim deu um ar de sorriso mas não falou nada mas na hora que mamãe e papai chegavam aí ela desmaiava e aí ficou três dias incorporada com essa entidade mamãe ficou logo perturbada e vamos Valdemar leva essa mina para o hospital e a levou para o hospital do beck a pai trabalhava no beck e ela ficou hospitalizada três dias e nada médico consultado da rejeição de tudo e não resolveu nada não é o fim chegou o doutor Ludo Gerolino alguém talvez ainda conheceu ele e o doutor Ludo Gerolino ele era espírita às escondidas aí ele olhou para o papai e disse olha tira sua filha daqui ela não tem doença não leve para o moço lá nesse endereço aqui e a levou para o bairro Cabral onde lá tem um moço que era um urbanista e quando então chegou lá então ele conversou com a entidade a entidade ele fez a saudação saudou a rainha de Amanjá e a rainha então ensinou para o papai como é que deveria proceder dali para frente e aí no momento que ela saiu a conceição ficou perfeita totalmente curada três dias quando ela chegou lá em casa e o menino ué tu já se curou foi tão rápido então a minha convivência já vem de longe da minha infância e aos poucos e como sacerdote católico vendo de vez em quando pessoas desmaiando na igreja ou então lá na casa do fone e tal e tem uma mulher ali que está abaixada de espírito e eu ia lá para ver essa arrumação sem medo mas por curiosidade ver o que eu poderia fazer como sacerdote eu tinha que fazer alguma coisa aí eu fui começar a estudar fui começar a pesquisar fui começar a entender que a igreja tinha alguns erros em relação a esse campo depois eu percebi que o quanto a igreja a teologia católica está longe de conhecer a espiritualidade real como se apresenta e eu feimoso que sou continuei dentro da igreja mas já tirando os espíritos em cima das pessoas e só quem pode fazer isso dentro da igreja é um sacerdote que tem que ter uma formação de exorcismo lá no Vaticano tem que fazer um curso especial para isso eu aprendi a fazer na prática eu digo porque tem que ir ao Vaticano fazer um curso de exorcismo se eu já sei fazer aprendi com Jesus Jesus disse assim vão pelo mundo anuncia o evangelho por os enfermos ressuscita até os mortos expulsa os demônios e ressuscita os mortos eu tenho que me tornar um exorcista para fazer isso o meu sacerdócio já não me permite é claro que é não basta ser sacerdote católico qualquer bom cristão que vive o evangelho a boa notícia pode fazer isso não precisa ser padre olha quantos irmãos irmãs espíritas que hoje são verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas que trabalham nesta grande obra de renovação da fé evolução da visão espiritual expansão do evangelho quando Jesus diz lá no evangelho de Lucas diz para os apóstolos vamos coragem avancem para águas mais profundas Jesus não queria dizer empurrar os apóstolos para morrer afogado no oceano Jesus deseja que eles se aprofundem no oceano do conhecimento para poder se libertar e libertar os outros e libertando-se juntos não é irmão mas eu ainda estou longe ainda celebrei meus 25 anos de padre católico dentro da igreja e no ano seguinte eu saí e como frade franciscano 30 não é? como seguidor de francês de Assis deixei a igreja deixei a hierarquia católica não deixei a igreja não preciso continuo celebrando a minha missa lá em casa comungando a Eucaristia porque eu creio na presença real de Cristo na Eucaristia eu creio e continuo ajudando o povo uma noite eu briguei com Jesus briguei não chamei ele para uma conversa mestre precisamos conversar eu estava por aqui com os prades com o bispo já me for tocando que negócio é esse eu vou debatidando espíritos por aí pregando a doutrina espírita aí eu chamei Jesus desculpe se eu estou falando demais é uma sexta-feira à noite depois da missa tomei meu banho jantei aí estudei um pouquinho fiz orações depois fui conversar com o mestre mestre vamos conversar estou muito angustiado o senhor me quer dentro da hierarquia católica mas trabalhando limitado e amarrado o senhor prefere eu trabalhar fora da hierarquia e ficar livre para ajudar todos aqueles que o senhor mandar para mim poder ajudar quando eu deu na madrugada do sábado fui transportado em espírito por Jesus e por São Francisco me levaram lá para Tapuia eu nunca tinha ido lá e me vi lá dentro de uma mata rodeada de cipó e Jesus e Jesus ofereceu e disse é aqui para cá que você vem ai eu não entendi nada meu Deus quando foi de manhã cedo a sobrinha dessa moça aqui me liga falei se eu ainda pense em botar uma casa de oração eu já estava falando aos poucos sim sim falei aqui com a pessoa botou essa moça para falar comigo ai ela disse não se o senhor quiser um terno para voltar a casa de oração eu lhe dou eu não tenho dinheiro para comprar eu quero é doado eu dou pronto pois eu quero olha gente a conversa com Jesus foi na sexta quando foi na madrugada do sábado já havia a resposta e no dia seguinte nós já viemos na tapuia que eu nunca tinha ido lá eu já tinha visto a Fátima sempre por trás com o cabelo grande mas não sabia quem era já estava sendo preparada mostrada para fazer a doação no terreno e depois a gente juntos voltar a trabalhar a missão que nós já trabalhávamos antes em outras existências e aí fundamos lá o Divino Consolador na tapuia quando eu entrei no terreno era só um monte de pó aí quando eu fui chegando no localzinho na vareta dos caçadores aí reconheci o local né do transporte do torno quando eu reconheci isso chegou o Francisco de Assis aí já foi me postando me ajoelhei fiz a oração e eu e Francisco abençoamos o local um momento assim muito muito grato muito forte não é assim uma coisa impressionante mas quando Deus precisa da gente ele capacita não é a gente que é capacitado ele que vai nos capacitando e nos preparando e aí eu fui adentrando mais ainda no conhecimento da doutrina espírita e kardecista e umbandista pra poder porque eu via que os dois trabalham com espíritos então por que não trabalhar na unidade vamos trabalhar na unidade aí eu fundei o Centro Ecomendio Divino Consolador onde não desprezo a fé católica a gente trabalha a unidade entre fé cristã católica umbandista e espírita na unidade não tem sido fácil a gente precisa estudar muito e levar a turminha a estudar também sem estudo sem o conhecimento não se avança a lugar nenhum a gente tem que estudar e foi esse aí o caminho que me foi mostrado que deveria passar pra frente depois eu com a Fátima eu já tinha um movimento na casa dela contamos também inclusive agora dia 7 vai completar 10 anos né Fátima vamos fazer lá um momento celebrativo se Deus quiser pra comemorar os 10 anos no Centro Espírita da nossa casa fraternidade da luz também lá foi outra graça de São Francisco né a Fátima estava com a casa lá alugada mas queria botar o Centro Espírita aí disse pô vamos embora lá dentro da casa dela que também de frente chamamos São Francisco pedi pra São Francisco que abençoou a família que estava lá na casa e que encontrasse rapidinho uma nova casa e desocupasse a casa da Fátima pra gente abrir o Centro Espírita não deu outra passou quantos dias? eu conheci o Frei Valdemar em agosto não lembro a data e o rapaz desocupou a casa dia 7 de setembro a gente estava procurando a casa nós nos conhecemos em agosto e aí no dia 7 de setembro em diante a casa já foi ser transformada num novo centro tá bom então gente foi isso viu foi uma evolução parei passo mas com muito amor com muito respeito sem de respeitar o bispo nem os sacerdotes que não me entendiam não respeitando todo mundo e amando os que não me respeitavam dentro da igreja os carismáticos sobretudo né hoje já buscam ajuda buscam auxílio né e buscam entender o porquê porque que cai na hora das orações da renovação carismática e eu digo minha filha essa queda aí é espírito incorporando no médium não é outra coisa não é repouso no espírito santo não deixa eu falar só duas coisinhas então antes ele rezava quando estava na igreja católica para Francisco de Assis agora Francisco de Assis reza por seu intermédio boa noite na verdade não é uma pergunta é um pedido eu queria que o Sebastião você e o João mostrassem um modelo para a gente de conversa com o órgão pedindo cura e também um modelo de oração para uma mãe pedir para os seres de luz proteção para o filho eu começo com o órgão e ele fala da mãe pedindo proteção para o filho Joana de Ângelo nos ensina assim está no capítulo décimo de nosso livro também converse terna e amorosamente com as imperfeições morais convidando-as a mudar o curso porque são elas que adoecem os órgãos convidando a tristeza a se transformar em alegria o desespero em esperança a dúvida em fé e assim por diante o ódio em amor feito isso faça o mesmo com o órgão com a consciência dele converse terno e amorosamente com ele e convide-o a voltar à normalidade porque não tem mais a perturbação e quando fala terno e amorosamente é terno de ternura e se é amorosa usando o amor ternura se você imaginar uma criança recém-nascida ou um animalzinho uma plantinha tenha aquele cuidado que a gente tem para não machucar para pegar para aconchegar a isso chamamos ternura então da maneira mais terna possível você vai envolver e a vibração de amor é que dá a direção ou a reconstrução da situação o amor é a substância que gera e nutre e lei que organiza e mantém você vai levá-lo para fazer isso acontecer e quando é com a consciência do órgão você vai envolvê-lo nas mesmas vibrações amorosas convidando-o a voltar à normalidade só que ele está lesado às vezes o amor vai levar a vitalidade para a reconstrução dos tecidos e ao mesmo tempo as diretrizes para que volte essa normalidade e ela segue dizendo mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares que compõem os tecidos e envolva-os em vibrações de amor converse com as células e termina dizendo converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispiritual que nós chamamos de elementais os agentes da natureza então qual o modelo mais fácil e mais simples quanto mais nobre for a sua intenção para sarar quanto mais extensos os benefícios depois de sarar o que você vai fazer mais profundo você mergulha dentro dos próprios órgãos ou na sua consciência profunda trazendo esses parâmetros e após fazer o diálogo viver o que você pediu para eles fazer acontecer viver de tal modo trazendo algo saudável para essa restauração e já começando a usar o corpo para o bem conforme a promessa ali realizada em linhas gerais seria isso tem que entender que o seu duplo etérico ele tem poder de organizar o físico ele está desorganizado porque está partindo do perispírito do corpo astral então o corpo astral tem mais poder de organizar o duplo etérico que organiza o físico então se a alteração ruim está no perispírito a sua mente consegue resolver isso que resolve um que resolve outro entendeu então cada um desses tem um poder de organizar quando ele falava isso eu dizia onde é que eu vou buscar essa informação na física e no livro Medicina Vibracional do Geber tem essa informação os corpos mais sutis eles tem um poder maior de organizar os outros e é pensando nisso que você pode resolver já que nós somos um pouco mais na parte científica a gente tem que buscar essa essa informação para completar isso que ele está falando no caso aí de você evocar a Mãe Santíssima né no momento que você se sente pressionada assim que você se sente desesperada no livro Ação e Reação do André Luiz Druso e Silas eles observam uma mãe de joelho de frente de um nicho né e ela lá ela plasma a imagem da Mãe Santíssima isso mostrando que é a plasticidade do nosso pensamento né isso a fé a confiança que nós temos no caso você da Mãe Santíssima e vai lhe acolher que vai lhe fortalecer nesse momento para que você possa transmitir essas energias para a pessoa que você está querendo ajudar então é como Jesus Cristo disse né pede que tu vai receber busca que tu vais encontrar então é isso nós precisamos somente fazer a nossa parte porque Deus nunca deixa de fazer a dele vamos fazer na prática no próximo livro tem três estágios um você faz como se fosse uma fotografia mental que você cria a gente chama fotografia e telegrafia do pensamento no outro momento você mergulha nessa reprogramação celular nesse diálogo mais íntimo no terceiro estágio você viaja dentro do seu centro de força do coronário ao kundalini e depois retorna um processo mais profundo vamos fazer agora apenas a tela mental e nós vamos começar o diálogo com os órgãos para facilitar essa compreensão então quando nós começamos a orar nós criamos uma imagem de acordo com a nossa inteligência pode fechar os olhos se quiser nós estamos criando esta imagem com esse pensamento voltado para o bem para a saúde para a paz e nós vamos imaginando o corpo saudável qual como gostaria que ele se tornasse de fato mas o que faremos com ele após sará é o que faz a diferença o que faremos de nossa vida após curar-nos para fazer as mesmas coisas que nos levaram a adoecer não dá certo não respirem com suavidade na certeza que estão carreando pela respiração o prana divino espalhado em toda a natureza e com a mente as diretrizes divinas recebidas do centro coronário canalizadas do cosmos traga da natureza o prana traga do íntimo as ideias embora você pode trazer do íntimo também o prana filtrado pelo coronário originário do fluido cósmico mas é essa interação entre nós e a natureza fica mais simples em primeiro momento e visualizando os movimentos saudáveis agilidade o peso ideal a leveza a beleza cada detalhe quanto mais detalhe imaginar segundo a ciência acadêmica que está fazendo isso com atletas que visualizam se quebrando os próprios recordes que estão tendo sucesso e nós queremos consertar reordenar a própria mente com ideias enobrecedoras planos e futuras ações boas leituras que enriquecem a própria mente e acalmam as emoções e estimulam o progresso e esta fotografia não só é gravada em todo o universo perispiritual e também no físico ela vai além e gravando em toda a nossa volta é uma ordem expedida que só se modificará quando nós dermos outra ordem é um padrão que criamos de um condicionamento mental repetido essa oração esse exercício criamos um hábito já é prazeroso agora o hábito repetido transforma-se no instinto agora já é uma conduta e assim a cada passo vamos ter a certeza que o que mais conta em todo esse processo é o desejo de cada ser caminhar com as próprias luzes de não sermos peso para os outros porque cada um tem as mesmas potências uns mais desenvolvidos e outros não mas quando aprendermos a usar os nossos potenciais e nos capacitarmos para tal com certeza seremos as pessoas mais pacíficas mais serenas mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra muito obrigado muita paz muito amor a todos espero que vocês possam rever compartilhar se inscrever diga que gostou ou não gostou faça seus comentários porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares não só a vossa audiência por nos seguir em nossas redes sociais por se inscrever aqui no canal do Youtube por compartilhar por fazer tudo que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada para nos seguir E aí